Eu sou alérgica a brinco. Posso colocar por cima do nariz? Respondendo a sua pergunta, você pode sim colocar por cima do nariz. Porém, antes de colocar por cima do nariz, você precisa ir no seu médico, que na realidade você é alérgica ao material do brinco. Ou seja, tem pessoas que são alérgicas à bijuteria, tem pessoas que são alérgicas à prata, mas é quase impossível a pessoa ser alérgica a ouro branco, a ouro, a titânio. Então, o que acontece? Para você fazer um piercing no nariz, você tem alergia. Quando você descobrir o material que você é alérgica, você vai poder sim fazer um piercing. E, óbvio, vai procurar o material certo para você e até o brinco você vai poder usar quando você descobrir que tipo de material você não é alérgica. que na realidade as pessoas são alérgicas ao tipo de material. Então, é isso. Espero ter respondido aí a sua pergunta e a dúvida de muita gente. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. E queria pedir a vocês aí para se inscrever no meu canal. Tem muita gente que pesquisa, descobre o meu vídeo, assiste, não deixa o like, não se inscreve. Então, gente, eu queria pedir a ajuda de vocês. Se inscreva no canal para receber mais vídeos, ativem o sininho e deixe o like, tá? Quero bater uma meta aqui de likes, de 70 likes nesse vídeo. Eu queria muito contar com a sua ajuda e queria muito que você me desse a oportunidade de te gostar um pouco do meu trabalho e da minha vida, porque aqui no canal vocês vão conhecer de tudo um pouco. e até o próximo vídeo. Beijo!